Eu não sei se você assiste Dr. Who, é a série que tem a presença dessa linda coisa azul que se chama Tardes e ela é uma máquina do tempo que viaja por diversos lugares do tempo e espaço. Muito obrigado por me mandar mensagem neste momento. E no vídeo de hoje eu vou citar 5 participações especiais que já aconteceram na série. Antes de começar eu só quero avisar de que as participações especiais que eu peguei não são as melhores participações ou coisa do tipo. Eu fui lembrando e fui botando na lista. Foi mais ou menos isso. Então, sem menos enrolação, vamos para a primeira participação especial. A primeira participação especial aqui da lista é o Van Gogh, no caso o pintor. Só que não o verdadeiro pintor, no caso um ator fazendo personagem de Van Gogh. Dr. Who gosta muito de brincar com isso, de você misturar o mundo da ficção com o mundo real. E uma dessas histórias que ela fez isso foi com a história do pintor Van Gogh. No episódio especial, focado nele, você conhece um outro Van Gogh, digamos assim. Não era tipo o Van Gogh super famoso que nós conhecemos hoje. A gente conhecia um cara que é meio muito, muito, muito desconhecido. Que as pessoas não davam moral nenhuma pra ele. E também a gente descobre como que o Dr. conseguiu influenciar na vida dele. O episódio em que ele aparece é o décimo episódio da quinta temporada. E é praticamente o episódio inteiro sobre ele. E no finalzinho do episódio, eles visitam o museu que tá com várias pintoras dele. E lá eles meio que veem que um... Spoilers! E o Van Gogh também aparece no décimo segundo episódio. Que no caso é a season finale. Que também é um outro episódio muito, muito louco. Porque também envolve umas paradas ali com quadros. Enfim, assistam o episódio que o episódio é muito, muito legal. Uma outra pessoa muito famosa que também já apareceu na série foi a Agatha Christie. Também conhecida como a Rainha do Crime. Que escreveu vários livros de suspense policial. No sétimo episódio da quarta temporada, o Dr. volta pra 1926 pra conhecer a Agatha. E no caso foi em dezembro de 1926 que a Agatha Christie ficou sumida por 10 dias. E a série, de novo, brinca com isso de misturar a realidade com ficção. E eles meio que explicam durante esse episódio o porquê que ela sumiu durante aqueles 10 dias. O que aconteceu naqueles 10 dias. O Thomas Nguyenster antes de participar de Game of Thrones e de Maze Runner. Ele já tinha participado de Doctor Who na terceira temporada, num episódio duplo ali. Foi mais ou menos em 2007. Foi o oitavo e o nono episódio da terceira temporada. Então se você ficou curioso, assiste lá esses episódios porque são bem legais também. O Michael Gamble, também conhecido como Dumbledore da série Harry Potter. Ele também já participou de Doctor Who. Ele fez o especial de Natal da sexta temporada. Que é um dos melhores especial de Natal de, tipo, toda a televisão. Não só de Doctor Who, mas como de toda a televisão. Porque é muito bom e muito emocionante. E, cara, só assiste. O Doctor conhece ele nessa época que ele já tá, tipo, muito velho e que ele não curte o Natal. E aí ele volta no tempo pra meio que tentar mudar o coração dele. Pra fazer ele ser mais legal e pra fazer ele gostar mais do Natal e ser mais carinhoso com as pessoas. E isso vai mudando os sentimentos dele até que no final tem um final super bonitinho. Que, tipo, não quero dar spoiler, mas, cara, só assiste esse episódio porque esse episódio é muito, muito bom. Sério. A última participação especial aqui da lista é o Robin Hood. E ele apareceu no terceiro episódio da oitava temporada. Nesse episódio a gente descobre que ele não é nada daquilo que contaram pra gente quando a gente era pequeno. Essa última cena tem algumas falas muito marcantes, assim, que, tipo, você descobre que o Doctor aprendeu muito com o Robin Hood. Assim como o Robin Hood aprendeu muito com o Doctor. E o Robin Hood que a gente conhece meio que vai sendo formado depois do encontro que ele teve com o Doctor. Então, tipo, o Doctor de novo teve uma certa influência no mundo real, digamos assim. Oh my god, é isso, não é? Você encontrou em você, na verdade, Robin Hood? Isso não é Robin Hood. Eu deixei muitas participações especiais de fora, porque senão eu iria fazer um vídeo de 35 mil horas. Mas, se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2, uma parte 3, uma parte 4, uma parte 5, porque tem muita gente pra ainda falar. Então, enfim, só deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um próximo vídeo, sem problema nenhum. Me sigam lá nas redes sociais, estão todas aqui na descrição. Se inscrevam aqui no canal se você ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau.